Faça essa sobremesa de uva e se surpreenda com o sabor. Ela é muito mais do que deliciosa. Coloque numa panela 790 gramas de leite condensado, uma xícara de leite em pó, 400 gramas de creme de leite, misture bem e ligue o fogo médio. Pare de mexer somente quando engrossar. Beleza? Sucesso! Eu quero mandar um grande abraço para você, mas eu preciso que você me fale o seu nome e me conte o lugar de onde está nos assistindo. Tudo isso você pode fazer aí nos comentários, certo? Escreve aí que no próximo vídeo eu vou mandar um abraço, um super abraço para você. Beleza? Para quem me escreveu nos vídeos passados, vou mandar um grande abraço hoje. Então, grande abraço para você, Maria José de Brasília e também para a Gorete de Boston, Estados Unidos. Olha que legal! Muito sucesso para vocês dois, tá bom? Enfim, coloque dentro de uma travessa um cacho e meio de uvas, ou mais ou menos. A quantidade de uvas é ao seu gosto, certo? Olha, quero a sua dica agora. Eu estava pensando em usar uma outra fruta para fazer essa sobremesa. Qual a fruta seria ideal? Morango ou outra? Acredito que no final desse vídeo, você vai mudar de ideia em relação à fruta que você está pensando agora. Mas escreve aí. Depois você escreve de novo. Qual a fruta? Bem, e então, despeje a mistura que a gente acabou de fazer. Vai alinhando e olha, fica à vontade para convidar uma amiga para ver essa receita com você. Beleza? Sou muito grato a quem transborda nos nossos vídeos deixando curtida, comentário e compartilhando. Meus muito obrigado! Leve para a geladeira, deixa lá por umas duas horas. E depois, você vai juntar a 200 gramas de chocolate com 200 gramas de creme de leite quente. Me diz, chocolate meio amargo ou ao leite? Me conta aí nos comentários qual você mais gosta, beleza? E coloque por cima da sobremesa. Volte para a geladeira por mais uma ou duas horas. E desfrute dessa maravilha. Ah, marca uma amiga sua que merece receber um pedaço desse aqui. Quero muito saber a sua opinião. Quero que escreva uma nota para essa sobremesa aqui. Espero que seja 10, claro. Gente, não se esquece de compartilhar no Instagram as suas receitas e marcar o meu Insta, beleza? Fiquem todos com Deus, essa receita é um sucesso e só você não fez ainda. Se você viu essa receita até o final, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que assim essa plataforma entenda que você gosta de receitas assim e te entregue cada vez mais, beleza? Sucesso! E aí E aí E aí E aí E aí